Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Que tarde, abençoada. Como é bom estar aqui nesse momento com você, nesse espaço, no espaço feminino. É uma alegria muito grande. E a gente vai falar hoje sobre um assunto interessante, esposas de pastor. Mas, antes de tocar nesse assunto, eu queria falar que o nosso Deus, ele é o nosso pastor. Nada nos faltará, diz a palavra do Senhor. E ele ainda fala também que... Jesus traz uma parábola tão linda falando do bom pastor. Que ele é o bom pastor. Que dá vida por suas ovelhas. Existe uma pessoa que te ama, que deu a vida por ti e que quer te fazer muito feliz, cuidar de você. Você já abriu seu coração para que esse bom pastor te guie? E é interessante também que ele fala que a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Ela reconhece a voz do bom pastor. Que nesses dias, você possa reconhecer a voz desse bom pastor, que lhe guia, que mostra o caminho, que te guarda, que te protege. E que você também obedeça, né? E busque mais dele na sua palavra, em oração, em comunhão. Vá à igreja e que Jesus seja o teu, o nosso bom pastor. Eu quero apresentar agora os nossos convidados. Eu estou aqui com a presença de uma esposa de pastor, a Mônica Canedo, que também é pastora, né? Obrigada pela sua presença. Que bom poder estar aqui e falar um tema assim, que é tão interessante. A gente não conversa muito sobre isso, né? De repente, na igreja, em alguns lugares, a gente bate esse papo. Mas assim, eu não tinha visto no programa, não. É verdade. É interessante. Tem bastante coisa para a gente falar. Sem dúvida, tem. E também vamos ter música abençoada com o Fernando e o Júnior. Quem é o Fernando e quem é o Júnior? Oi, eu sou o Fernando. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Luana. Tem uma interessante esposa de pastor. Vocês são casados? Somos casados e nós somos pastores. Então é outro lado, gente. Já é outro lado. Pensei que eu ia ficar aqui à vontade falando. É verdade. Mas você vai colocar o outro lado, né? É verdade. Pois é, e na verdade, quando se fala em pastor, as pessoas se esquecem que existe uma companheira do lado. E na verdade, essa companheira que faz a diferença muito grande na vida do pastor. Sem dúvida. E vai ser muito bacana conversar sobre isso. O ministério do pastor com uma mulher ao lado dele é fundamental. A gente sabe que existem pastores que não são casados. Hoje são viúvos, né? Sim. E, claro, continuam sendo excelentes pastores. Mas esse apoio é fundamental. É muito bom a gente poder contar com aquela pessoa que nasceu pra isso, né? Como diz a palavra do Senhor. Nós nascemos pra auxiliar, pra sermos realmente aquela que ajuda, que faz parte e que direciona também, juntamente com o pastor, o rebanho, né? E você, me conta a tua história. É, na verdade... Só uma pincelada, né? Porque é o primeiro bloco, não dá pra fazer muita coisa. Na verdade, eu já... Eu era pastora já, antes de casar. Ah, então. Antes de qualquer coisa. Já muda tudo. É, a Quadrangular, ela tem muito isso de consagrar mulheres, porque nosso ministério nasceu da mulher, né? Uma mulher e meia, sempre uma que festa, o que fundou o Ministério Quadrangular. Então, sempre consagramos pastores, desde sempre. Entendi. E a mulher, ela tem o seu peso, né? Sua voz. Porque, na verdade, a mulher, ela fica por trás das cortinas, né? Porque é ela que determina com o homem, que ajuda. Em casa, ela ouve, ela dá conselho. Ela pode até não aparecer no púlpito, né? Não se mostrar na igreja. Mas muito do que ela faz, da decoração, do tudo na igreja, tem o toque da esposa, do pastor. É interessante o que você falou, porque na Quadrangular você ressaltou que há consagração de mulheres, né? Como pastoras. A Assembleia de Deus, ela não, no geral, não tem a consagração, mas existe aquela da função, né? De pastora, porque, claro que nem toda mulher de pastor é pastora, mas também se pode ser, né? Mas eu acho que deveria. Mas não é. É. Eu também acho que deveria. Porque deveria. Porque ela faz o papel. Aí, consagrar, vamos colocar outro nome. Não, mas tem algumas que não fazem. Nesse caso que eu estou falando, ela realmente, ela se isenta desse papel, né? Aquela que faz e que, de repente, não tem o nome, vamos dizer, não foi consagrada, ela é, por natureza, por dom de Deus, né? Chamado. Agora, existem pastores que são casados e que a mulher, ela não tem, não põe a mão na massa, ela fica só mesmo quietinha, né? Ali ajudando ao marido, mas não ao ministério. Isso eu tenho visto na nossa cidade, né? Porque eu também sou esposa de pastor e tenho visto isso e eu tenho incentivado com cultos, com congressos, que nós precisamos nos levantar, não por causa dos nossos maridos, mas por causa do chamado de Deus, que está nos nossos maridos e que nos chama também. É verdade. E as mulheres têm uma força muito grande dentro da igreja. E quando o pastor tem uma esposa atuante dentro do ministério dele, isso é muito bom para ele, porque as mulheres são muito, são voz ativa dentro da igreja. E inspirador, né? E são maioria. Então, servem de inspiração até para o ministério do pastor. Fernando, no teu caso, você pastoreia igreja? Eu não sou pastor de igreja, eu sou um pastor itinerante, né? Eu pertenço à Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Vou mandar um abraço aqui para o meu pastor, o pastor Magna Ferreira. Então, mas eu atuo de forma itinerante, né? E a sua esposa? Com o meu irmão cantando em duplo. Minha esposa, eu digo que é 120% do meu ministério. Porque sem ela, realmente, eu fui consagrado a pastor depois de casado, mas, então, ela me ajuda muito nesse sentido, porque eu, geralmente, eu fico muito afastado de casa, tenho um filhinho pequeno agora de, vai fazer nove meses, então, ela me ajuda muito. E quando ela pode estar comigo, então, melhor ainda. Daqui a pouco eu vou querer saber a história do Júnior. Mas, antes disso, já está na hora de ouvir uma boa música de vocês. Vocês vão cantar Deus de Milagres. Qual é o nome do CD? Sinal Verde. Sinal Verde. Vamos para cá. Sinal Verde para vocês cantarem. Tem milagres acontecendo aqui, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí, tem que a gente sendo tocada. O câncer está saindo agora. O antibiótico de Deus está fazendo efeito aqui nesse lugar. Tome posse da unção de cura que chegou neste lugar. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí. Tome posse da unção de cura que chegou neste dia, tem milagres acontecendo aí, tem milagres acontecendo aí. E veja o Senhor fazer. Bloco passado, a gente recebeu, né, gente? Eu recebi, ó. Se você está enfermo, com algum probleminha, o médico dos médicos está no controle. E isso também vale para o assunto de hoje, que a gente está falando de esposa e de pastor. E a gente falou também sobre aquela questão. Eu acho que todas as mulheres que são casadas com pastores deveriam ser pastoras. Mas, sem dúvida nenhuma, que você se anime para servir. Porque o médico dos médicos tem cuidado de nós. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Não sei se seria ser pastora, mas servir ao Senhor. De qualquer forma, né? Porque não necessariamente, na igreja, só serve quem está casado com o pastor. A nomenclatura não é a mais importante, né? Mas existe muita briga, confusãozinha, pela nomenclatura, né? Uma vez eu participei também de um debate falando, ai, certo, mulher, ser pastora e tudo mais. Hoje, algumas igrejas já consagram, né, mulheres, reconhecem. Aí foi até interessante que um pastor, ele contou, não, porque a minha esposa faz isso, faz aquilo. Ele falou tudo que uma pastora faz, né? E por isso ela tem que ser pastora? Não é por isso que tem que ser. E sabe o que também eu acho interessante? Que pastor não necessariamente está no púlpito, né? A gente confunde preleitor com pastor. Tem muitas mulheres que lidam muito bem com pessoas, com o gabinete, conversando, atendendo, mas elas não pregam. Claro que naturalmente a pessoa que ela lida muito bem, fala muito bem, ela acaba evoluindo para isso, se ela quiser, né? Mas não é necessário. Não é o mais importante. É, você precisa cuidar de pessoas, eu acho que é isso. Não é estar no púlpito que é ser pastor. É cuidar de pessoas. O pastorado, ele vai muito além da nomenclatura, como a senhora falou, vai na função. Tem gente que não tem o cargo, mas tem a função pastoral. Mas aí, as mulheres de pastores, a maioria tem a função, né? Faz, mas não tem o cargo, não tem o nome. Na verdade, por exemplo, na Assembleia de Deus, eu não fui consagrada pastora. Mas eu sei profundamente no meu coração que Deus me chamou para ser. Porque eu amo, assim, todo meu coração fazer. Eu quero fazer, só penso nisso, 24 horas. O que eu posso fazer para ajudar a igreja? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para influenciar? O que eu posso fazer para compartilhar a palavra? E eu quero colocar no Facebook, quero colocar no Instagram, sabe? E viver assim, porque tem gente que não está perto de mim. Que também pode ser abençoada pela minha vida. Mais do que nunca hoje em dia, né? E as pessoas que estão perto de mim, o que eu posso fazer? Então, assim, isso é no meu coração. Não me frustro nem um pouco em não ser consagrada, porque eu sei que, por Deus, eu sou. Então, assim, também é uma questão da gente, às vezes, vir até uns melindres, bobos. Você quer servir a Deus ou você quer ter uma nomenclatura? Para mim, o meu prazer é servir ao Senhor. Não importa se você é pastor de Aconiza, né? E é verdade. E, gente, esse prazer, isso... Eu até estava conversando ontem com uma pessoa, eu falei assim, a minha vida é o ministério. Tudo na minha casa gira, minhas filhas brincam de culto, de pastora, né? Pergunto o que quer ser, tem uma, duas coisas, mas tem pastora no meio, né? É a essência da casa. É porque o ministério é a nossa vida, né? Nós atendemos pessoas o tempo todo, até na nossa casa, fora, o gabinete, e nós cuidamos de pessoas. E isso é amar, né? Essa paixão de você... Faz parte da gente, né? É o reino. Você tem que plantar o reino de Deus. Júnior, conta a tua história pra gente. Então, a minha história é que é até um pouco engraçada, porque as nossas esposas, elas são irmãs. Porque nós somos irmãos e elas também são irmãs. Vocês são irmãos de sangue e elas também... Irmãos de sangue. Minha avó casou assim, desse jeito. O nosso casamento foi até no mesmo dia, foi bem bacana. Nossa, que interessante. Então, na verdade, na minha opinião, em relação à questão do assunto sobre esposa de pastor, na minha opinião, é a questão de evolução de tempo. Porque uma época, até na sociedade, as oportunidades de trabalho ou... Na sociedade hoje, isso ainda está em desenvolvimento, essa questão. Existe na barreira, mas alguns anos atrás, as melhores oportunidades de emprego eram para os homens, as mulheres sempre ficavam sempre de trás. Hoje, as mulheres estão avançando cada vez mais. E isso, na verdade, está acontecendo na questão mesmo da igreja. A igreja está evoluindo, a igreja está crescendo e a mentalidade também está crescendo. Antigamente, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, e não tinha muito essa cultura de as mulheres estarem à frente de trabalho. Hoje, existem mulheres pastoras, tanto na Assembleia quanto na Quadrangular. E graças a Deus por isso, está mostrando que a mulher, ela não é apenas para dar conselho ou ficar atrás dos bastidores. Ela pode ter um poder de palavra, um poder de decisão. E quando ela se une com o marido, com o esposo, é um resultado fenomenal para a igreja. Porque, na verdade, o pastor que está à frente como homem, ele normalmente dá o conselho, mas não tem ninguém para aconselhar ele. E a esposa faz essa função de aconselhar, de orientar, de cuidar, de ajudar. E com isso, o resultado da igreja foi de forma positiva. Independente se é pastor homem ou pastor mulher. A gente vê na Bíblia uma história de Sara e Abraão, que é muito bonita e inspiradora também, dessa questão de ela sonhar e viver esse sonho com ele. A gente não vê na Bíblia dizendo assim, olha, Sara não quis, Sara chorou, Sara deu trabalho para Abraão. Pelo contrário, ela, vamos. Então, assim, essa questão também, eu acho que começa até no início do casamento, né? Por exemplo, você casou com, ele hoje, ele também é pastor, né? Na verdade, meu marido não é pastor. Ah, ele não é pastor. Como é que foi? Então, melhor ainda, me conta como é que foi essa questão. Eu sou pastora, você não é. Como é que a gente vai viver? Como é que vai ser o nosso mistério? Como eu era pastora auxiliar, isso não era muito forte, né? Porque eu desempenhava minhas funções na igreja e a minha área sempre foi educação. Então, eu amava educação, trabalho diretora de instituto teológico e não aparecia muito. Hoje não, hoje eu estou pastoreando. E você fala pregando e tem uma igreja. Tem uma igreja. Que vocês lideram. Isso. Que você, no caso. Nós lideramos. Lideramos juntos. Lideramos juntos, porque ele é tão pastor quanto eu. Ele toma as decisões, ele faz... Mas é engraçado que você falou que ele não é pastor. Ele não tem o nome, a clatura. Não foi a consagrada? É o contrário, gente. Está invertido aqui o negócio. Entendi. Ele ainda não tem a nomenclatura. Mas ele quer, ele tem esse assim. Não, ano que vem, ele vai ser consagrado. Interessante. Então, assim, foi um caminho inverso. Até quando falou, esposa de pastor, eu falei, meu Deus, mas eu ainda não sou esposa. Depois eu pensei, não, eu sou esposa de pastor. Meu marido também é pastor. Mas é interessante isso, porque a gente pensa que só é se for consagrado. Mas não, ele é... Exatamente, porque na igreja, ele desenvolve todas as funções. Ele não prega. Não, na verdade, ele prega, sim. Mas, assim, na igreja, assiduamente, como eu. Você tem uma frequência maior. Ele prega, eu falo para ele, assim, pô, só quando é chamado em lugares, ele é coordenador de jovens, lidera muitos jovens, né? Qual o nome da sua esposa? Jones. Jones. Jones, Deus te abençoe. Muito feliz de saber da sua consagração, viu? Que mulher também é abençoada. Então, assim, foi interessante que com a gente, tudo é o contrário. E por isso que eu falo, quando casa, os dois é uma sua carne. É, vira. Então, os dois acabam evoluindo junto, fazendo, trabalhando. Ele nunca se imaginou pastor antes de estar casado comigo. Entendi. E esse sonho foi surgindo, ele foi vendo a realidade, fazendo parte, e agora ceia a consagração. Então, só agora que ele foi fazer seminário, que ele foi buscar o caminho para poder chegar. Para ficar mais preparado. Porque ele poderia ter sido antes, porque já fazia, né? Mas ele nunca interessou, não... Para a gente pontuar só, o que é ser pastor? O que seria, então, ser pastora? Quais são os papéis de um pastor? Às vezes, a pessoa está assistindo a gente, tem gente que é igrejeiro, está lá, né? Mas tem gente que está querendo o ceia, nem sabe ainda o que é isso. Mas já tem esse oceio de fazer a obra. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro passo, o pastor tem que conhecer a Bíblia. Exato. Né? Sempre. Tem que ser um amante da Bíblia, né? Exato. Tem que guardar no coração, vamos dizer a palavra do Senhor. Como ele vai ensinar se ele não sabe? Não, então ele tem que aprender, né? O primeiro oceio de qualquer pessoa, né? É ser cheio da palavra, para poder ter autoridade para realmente aconselhar, compartilhar. É verdade. Antes de ter aquela oportunidade de ensinar, primeiro tem que aprender, primeiro, antes de ensinar alguma coisa, né? O pastor, ele começa... Primeiro é uma vocação. Na questão do pastor, a pessoa tem que entender que pastor é uma vocação, não é uma profissão. E também é um chamado, né? É um chamado, né? Tem que se preparar, porque a mentalidade do pastor é cuidar de pessoas. Ele deixa... Ele sofre, às vezes, né? Para fazer o bem para alguém. Abre mão de muitas coisas. Em vez de estar descansando, ele deixa tudo para cuidar de alguém. Tem que amar pessoas, não tem jeito. Tem que amar pessoas. Você tem que amar... Como eu falei, o meu esposo já era, porque ele, como líder de jovens, nós recebemos muitos jovens na minha casa. Gente, teve dias de fazer a campa dentro na minha casa. 60 jovens. Eita! Nossa! Meu Deus! E aquilo é um trânsito, né? Está com problema, liga, vai lá para casa, conselho. E ele é aquele pastorzão de cuidar, de agregar, de... Agora, sabe o que eu acho interessante também? É que, por exemplo, uma criança, como é que a gente identifica isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Essa inspiração, como é que a gente vê essas coisas acontecendo? Tá, Joaia. O direcionamento de Deus na vida de um pastor ou de uma pastora, que eu acho que muita gente deve ter curiosidade. Mas antes, nós vamos louvar com milagres na tua casa, né? Sim, milagre na tua casa. Vai acontecer em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos adorar. Hoje é o dia de milagre na tua casa Tua família hoje Deus vai restaurar Hoje é dia da tristeza ir embora Pois Deus está presente aqui pra te alegrar E quando Ele chega Não tem pra ninguém A infirmidade tem que desaparecer E quando Ele chega O milagre vem Tem bênção transbordando hoje pra você Levante sua mão Que eu vou profetizar Chegou prosperidade hoje no teu lar Levante sua mão O que Deus vai fazer Milagre na tua casa hoje acontecer Levante sua mão Que eu vou profetizar Chegou prosperidade hoje no teu lar Levante sua mão O que Deus vai fazer Milagre na tua casa hoje acontecer Hoje é dia de milagre na tua casa Hoje é dia de milagre na tua casa Tua família hoje Deus vai restaurar Hoje é dia da tristeza ir embora Pois Deus está presente aqui pra te alegrar E quando Ele chega Não tem pra ninguém A infirmidade tem que desaparecer E quando Ele chega O milagre vem Tem bênção transbordando hoje pra você Levante sua mão Que eu vou profetizar Chegou prosperidade hoje no teu lar Levante sua mão O que Deus vai fazer Milagre na tua casa hoje acontecer Levante sua mão Que eu vou profetizar Chegou prosperidade hoje no teu lar Levante sua mão O que Deus vai fazer Milagre na tua casa hoje acontecer Levante sua mão Que eu vou profetizar Chegou prosperidade hoje no teu lar Levante sua mão O que Deus vai fazer Milagre na tua casa hoje acontecer Levante sua mão, eu vou profetizar Chegou prosperidade hoje no teu lar Milagre está acontecendo aqui nesse lugar, na sua casa Basta a gente abrir nosso coração, confiar com fé E também cantando essa música super dançante, super divertida Parabéns, eu gostei demais de ser um bloco passado com uma música de vocês Muito boa, parabéns Mas como a gente estava falando no nosso bate-papo Da questão desse chamado, como é que surge Quem é que essas pessoas que são movidas para cuidar de pessoas A gente entende essa vocação quando a gente passa por algumas experiências Quantos casos de vocês, como é que foi? Eu e meu irmão, por exemplo, que nós já ministramos há quase 18 anos Passamos por uma experiência muito linda em Belo Horizonte A gente estávamos cantando inclusive em uma igreja quadrangular Lá foi uma glória, foi uma ministração, cantamos Meu irmão ministrou a palavra E foi uma bênção Quando a gente foi, saímos da igreja, já era quase meia-noite Para ir para o hotel No caminho, o Espírito Santo falou com o meu irmão E pediu para o motorista, falou assim Dá a volta no quarteirão O motorista deu a volta no quarteirão E o Espírito Santo falou assim Para aqui O motorista parou o carro Nós descemos Quando nós descemos Nós olhamos para o canto da parede Tinha muito papelão Mas muito papelão Falou, mas o que é aquilo ali? A gente chegou próximo E a gente mineiro, sabe como é que é mineiro, né? A gente na igreja lá, o povo alimentou A gente ainda mandou comida para o hotel O povo muito hospedeiro O povo mineiro abençoado Com comida, né? Foi muito forte Mandou a gente comida para o hotel Então, quando a gente abriu A gente, como a gente costuma falar A gente não sabe se era um homem ou se era um bicho Sabe? Porque a pessoa é muito suja Maltratada Maltratada E o Espírito Santo falou assim Pega toda a comida que está no seu carro e traz Nós fomos lá pegar a comida E fomos E nós demos um abraço nele Falou assim Meu amigo, eu não lhe conheço Não somos daqui Mas Deus mandou trazer esse alimento para você Ele começou a chorar E falou Nossa, é a primeira comida que eu vou comer nesse dia inteiro Então, é uma experiência que a gente passa Quando a gente tem a vocação O que é cuidar das pessoas Despertamento e sensibilidade também do Espírito Santo de ouvir A gente até se emociona quando a gente fala isso É porque Deus falou conosco nesse dia E eu não chamei vocês Para serem estrelas Eu chamei vocês para ficar em cima de um púlpito Querendo atrair pessoas e chamar a atenção de pessoas Eu chamei vocês para cuidar de gente E isso me impactou Porque, na verdade, eu ouvi uma frase de um pastor E ele falou Gente que é gente, cuida de gente Então, para cuidar de gente, tem que ser gente E a gente está num mundo hoje muito individualista Que, às vezes, assim, até Não precisaria a gente falar Se é uma coisa necessária falar isso Precisamos cuidar das pessoas, é óbvio Só que não parece mais tão óbvio assim É verdade Que, realmente, esse programa também inspire você, né? Às vezes a gente vê pessoas do nosso lado E a gente não está fazendo nada Para levar uma palavra, um sorriso, um abraço Verdadeiro, né? Não é só para a forma, assim Não, mas verdadeiro Como você está? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Hoje, o mundo está doente As pessoas estão doentes, emocionais E elas precisam muito de atenção De carinho Falando de morador de rua Eu trabalho, nós trabalhamos na igreja Nós batizamos três Nesse último batismo E, assim, é lindo Que benção A gente tem uma célula de moradores de rua Então, a gente trabalha com eles E vê esse povo se ressocializando Casando Com outra expectativa de vida Gente, é lindo Só de ela trocar de roupa, né? Se alimentar Ela já fica outra pessoa É, na verdade Eles, assim, eu sou isso Eu não sou aquilo Alguém olhou no meu olho Alguém me abraçou Alguém chegou e me deu uma oportunidade Não se importou como eu estava, né? Me deu uma oportunidade de mudar Mas, aí, o que eu estava falando assim Eu faço esse trabalho Eu sei bem como é Mas, hoje, eu vejo Que a maior carência São as pessoas que estão bem vestidas Que estão normais Também Que estão do nosso lado Gente, é tanta gente doente É tanta gente Emocionalmente E você fala uma palavra hoje Se você parar Uma pessoa na rua E falar assim Você é muito especial A pessoa chora A pessoa chora Desarga Olha, fizeram agora um movimento Lá na nossa igreja Até mandar um abraço Para a Michelle e para o André Dessa missionária Que eles foram convocar tais Daquela questão Você posso te abraçar? Várias pessoas Ai, vem cá Me dão um abraço Ninguém me abraçou hoje Carente de abraço Eu me lembro Quando eu me converti Eu falei Gente, nem me conhecem Me abraçaram Tão abraçado Na igreja Que também Isso me fez sentir O calor do Senhor Sabe? E essa chama Começou a dar em mim Porque Eu não tenho na família Pastores Não conhecia A vida de pastor Por isso que eu estava falando No início do programa Como é que a pessoa sabe? O que é isso? E aí eu falei Eu senti muito forte De Deus no chamado Para cuidar de pessoas Eu comecei a lidar Assim, eu não sei falar Não sei, como eu falei Quando a gente está falando Tem que conhecer a Bíblia Mas eu não sei Estou aqui Acabei de me converter Com 17 anos Nem sei o que é direito A Bíblia Claro, tive fome Busquei Mas eu comecei Você quer saber? Eu posso cuidar de criança Porque pelo menos Eu sei porque Jesus morreu na cruz E aí eu comecei A pregar para as crianças E aí eu fui evoluindo E uma dica para você Que está em casa Quero ser Então começa Com as pequenas pedras E vai caminhando para as grandes É interessante que a nossa fundadora Aimee Ela começou o ministério dela Lavando pratos O esposo dele Dela que era pastor Morreu Ela no campo missionário E agora ela se vê grávida Fazer o que? Né? E ela voltou para os Estados Unidos E ela foi lavar prato Para os missionários E a partir daí Deus levou ela para uma cidade Fez uma grande revolução E ela se levantou para o ministério Numa época que A mulher não tinha voz E nem fez Então é amar É cuidar A gente viu na fundação Da nossa igreja A Daniel Berg E as esposas dele A Frida e a Sara Também foram muito ativas Isso é muito interessante Até bacana ressaltar A gente costuma dizer Meu irmão Até ministrou isso Numa palavra Que tem pessoas Que não tem Não prega Não canta Não tem chamada Para pregar nisso aqui O microfone Mas dá um abraço Como ninguém E é um abraço cura Dá uma palavra Como ninguém Então é Você pode fazer a obra É Não precisa de um microfone Não precisa cantar Não precisa pregar Mas você pode Através de uma atividade De bastidores Ser muito usado por Deus A oração Até mesmo Palavras proféticas Que eu já vi muitas irmãs Chegaram assim E profetizar Porque o sentido de Deus Começam a falar E ministrar no coração Das pessoas também Acho que o mais importante De tudo isso É que a gente está falando De esposas De pastores Que não necessariamente são Mas são filhas de Deus E que todos os filhos Querem fazer o que? A vontade do Pai A agradar ao Pai E o Pai fala Que a gente vê na Bíblia Que a festa no céu Quando uma pessoa se converte E é quando a gente ajuda alguém A gente está fazendo Como se fosse para ele Então é o mínimo Que a gente pode fazer É abrir o nosso coração Tirar esses preconceitos E ir à obra Fazendo a obra Com amor Eu não sei se há tempo Mas Não há tempo ainda Vamos conversar Por exemplo A minha esposa Como a esposa do meu irmão Elas são filhas de pastor E de um pastor Que é diretor De um órgão missionário Esteve no campo Missionário trabalhando Minha esposa não é pastora Não é missionária Nada disso Mas por ela trabalhar Ter trabalhado ainda Na infância Com o Pai No campo missionário Trouxe toda essa experiência Para o meu lado A essência A essência disso Para o meu lado As necessidades Que passou Tem um feeling já As necessidades que passou Os problemas que passaram Os problemas internos De uma igreja Que passa Toda essa bagagem Ela trouxe E hoje me ajuda muito Ela deve ser apegada Um pouquinho De algumas coisas Porque viveu de uma maneira mais Exatamente Como a gente diz O ditado popular É pau para toda obra Entendeu? Ok, vamos lá Eu vou E eu estou vivenciando Pastor vivenciando A obra de Deus Às vezes quero tomar Uma decisão Às vezes No momento Às vezes é precipitado Ela vem Me dá uma palavra Me quer Não, calma Faz dessa maneira Por quê? Porque já viu o pai Viu a mãe Na experiência do campo missionário A vivência E ela tem sido diferencial Na minha vida Porque senão No meu caso O meu marido Ele é quarta geração Você é quarta Ou quinta Mas é muita geração Nós somos a terceira Nós somos a terceira E eu lembro que eu orei Senhor, eu quero casar com o pastor Nem sabia o que era isso Aí hoje, né Nós estamos pastoreando Lá em São José dos Campos Amada igreja Amo vocês Bela cidade Grande abraço Não, é uma bela cidade Mas já passamos Vocês são daqui? Somos daqui Somos do Rio Ah tá, tá faltando em Mineiro Também naquela hora, né Abraço para mim É, a gente O pessoal do Rio Mas E aí eu pedi para Deus Não sabia direito o que era Aprendi Na obra Apanhando E eu sou filha de pastor É E também você Então cresceu Não quero casar com o pastor E não casei Tem muita gente de ouvir falar isso Ah, eu não quero casar com o pastor E aí Mas acabou que eu Você vestiu uma camisa Foi para o ministério Não casei com o pastor Mas Ele agora é pastor também Estamos na obra Porque como a gente falou antes É amar Quando você se apaixona Parece que assim Você ganha aquela picadinha Não adianta Você não sai mais disso Você está totalmente tomado Pelo amor das pessoas Para Separa Para ajudar Sabe uma coisa que eu gosto demais É de visitar os irmãos A gente fala Eu com o meu marido É Gente, se a gente pudesse Só fazer isso Ir na casa dos irmãos No trabalho A gente vai Onde quer que for Aí tem a questão De visitar os hospitais E é isso É nessa hora Que a gente conhece Histórias Desafios Quem são essas pessoas Que a gente tem cuidado E até o valor Que a gente tem Porque muitas delas Dão retorno Dizendo assim Poxa, pastor Aquela palavra Foi fundamental para mim Foi importante demais Mudou minha vida Mudou minha vida Nunca mais Agora eu penso diferente Então assim Você sabe E Deus ministra Através deles Nas nossas vidas Dizendo assim Não é em vão Não é em vão Dá trabalho É difícil Mas tudo é assim na vida Não é fácil É verdade Sabe o que é legal É você sentar perto da pessoa Então assim Conta a tua história Por que você está aqui na rua Gente Sai cada coisa Que a gente fica assim Meu Deus É muito rico Sabe A história E se anda perto do outro Quanto essa história Quanto essa história E eles acham assim Que a minha vida não é importante Minha história não é importante Mas quando a gente ouve aquilo Impacta a gente Inriquece com tanta experiência Exatamente E eles não tem noção Como eles agregam também Na nossa vida Porque eu não gostava de pregar Eu prego agora Sempre Porque agora não tem jeito Mas eu sempre gostei de ensinar Eu sou a professora Eu já fui né Já está fluindo Eu sou a professora Eu gosto de ensinar Tudo que eu aprendo Mas pregar não é me ensinar É mas é assim É aqueles pastores eloquentes Não eu ensino É porque a diferença Do ensinamento e da pregação Existe a diferença da eloquência Na hora de você Na hora da oratória Na hora de expor Exatamente Mas olha Eu não vejo diferença Porque pra mim Claro Na igreja Cada um vai se identificar As pessoas vão gostar Do seu jeito Às vezes a gente fica assim Ah porque aquele pastor Prega daquele jeito Aquele pastor E todo mundo gosta Eu tenho que pregar igual A ele não Nós temos que ser nós Às vezes eu estou falando Para mulheres em casa Que estão ouvindo isso Nessa questão Você não é o seu marido Você é você Sim Com a sua essência Com as suas experiências Com os seus testemunhos E eu acho que assim Eu até costumo falar Para as mulheres Se você tem um testemunho Conhece a palavra Você tem algo a dizer Então só diga Né Às vezes a pregação Não precisa estar no púlpito É realmente Na casa de alguém Na rua No trabalho Na escola Na faculdade Onde quer que você for Um bate-papo Entre amigas Você usa Esse instrumento Que Deus dá E fala do amor de Jesus E aí Como é que é Essa mulher Esposa de pastor Agora que a gente está Encerrando esse bloco aqui Como você falou Começou trabalhando Com criança Eu também Sabe por quê? Porque a gente Não tem medo Da criança Do outro Às vezes a gente Vai criticar Como é que vai pensar Do meu trabalho A criança não A gente sabe Que ela vai aceitar a gente Né É um carinho Que a gente vai dar Esse dia de raio Ela não percebe muito Então ela vai aceitar Então é uma boa dica Ótimo Você quer cuidar de pessoas Começa a cuidar de criança Que ela vai te aceitar Verdade Ela vai te amar A criança A inocência A pureza Não é fácil Não é fácil falar criança Porque tem que ter uma técnica Para chamar a atenção dela Mas o problema Não é as pessoas É você Quando você se sente amado Aceito Você consegue cuidar De todo mundo E é uma dica É uma dica Começa a fazer as tarefas Mais simples dentro da igreja Né Exatamente Porque Às vezes Meu Deus E é isso que faz O Felipe Começa a fazer as tarefas mais simples Ele fala assim Olha pastor Faz tudo O que todo mundo já fez Né Que tem Vai consagrando Missionário Vai galgando Você sempre vai ser o que você sempre foi E fazer tudo que todo mundo faz Gente Começa Limpa na igreja Eu já pintei igreja Já limpei igreja Lavei igreja Quem nunca né Não tem na igreja o que eu não fiz Nossa Às vezes eu sou da igreja Um caco De tanto que eu organizei E fiz coisa Mas esse realmente Ser pastor é isso É fazer esse Tudo De tudo um pouco E ser esposa de pastor É ir junto Andar junto Né Não estamos já Que esse Nosso tempo já acabou aqui Voltamos já Com Espaço Feminino E aí Como é que está esse papo Você está gostando Você está gostando Convida Não dá tempo De chamar Amigos Familiares Para ouvirem E participarem Desse bate-papo Tão gostoso Conversa aí em casa Quando a gente bate um papo Aqui também troca aí Na sua casa E vamos falar Mais Dessa questão O que é ser esposa De pastor Eu estava me lembrando De uma história Daquela mulher samaritana Que a gente estava falando Você pastor tem que ler a bíblia Tem que ter muita experiência Mas aquela mulher Ela fez um belo Um belo rebanho Que ela saiu do encontro Com Deus Naquele poço É Rastou multidão E ela pegou de lá Saiu Vem cá Você precisa saber Conhecer Aquela pessoa Que transformou Que me conhece Que sabe tudo de mim Que me deu água Que transborda E foi transbordando Ali Para aquela cidade Então é interessante isso A gente ter essa vontade De transbordar Jesus É Para a salvação Amém Verdade O reino Foi estabelecido Nós precisamos Implantar isso Na vida das pessoas O reino Já veio Eu achei legal O segredo É encontrar com o Senhor Todos os dias Esse encontro Que nos dá esse ânimo E esse estímulo Para sair assim Vendo que as pessoas Estão sedentas Verdade É tão gostoso Ver a transformação Das pessoas É tão bom Quando a gente tem Poder ter essa experiência De ver uma vida Transformada Às vezes através de nós Porque nós somos Apenas instrumentos De Deus Nós não fazemos nada Quem faz é o Espírito Santo Então é muito gratificante Quando a gente vê A transformação De uma pessoa Quantos testemunhos A gente já recebeu De pessoas que foram Abençoadas através Da nossa vida Como aqui no Rio de Janeiro Mesmo Uma mulher foi curada De câncer Através do nosso ministério Então a gente fica Muito gratificante Com isso Eu acho também Interessante ressaltar O poder do Espírito Santo Porque sim Com a nossa força A gente não consegue nada Mas eu acho incrível Que por exemplo Eu sou uma pessoa tímida Mas quando eu subo Num púlpito Eu pareço outra pessoa Porque eu creio Que é o Espírito Santo Sabe assim Ele pega o poder Revigora Dá uma autoridade É uma autoridade Que a gente vai Eu compartilho isso Eu compartilho isso E começa a falar E flui Então assim Confia também Mulher No poder do Espírito Santo Então assim Ah, eu não sei Como disse Moisés Eu não sei Eu sou pesada De língua Mas pede pra Deus Eu falo assim Se eu for a algum lugar Então faz como Moisés Senhor, não me deixa aí Se não for com a tua Sem a tua presença Porque é isso Que faz a diferença Não basta conhecer a Bíblia De capa a capa Se você não tiver Um são do Espírito Santo Pra pastorear Que é ele que dá Se fluir com amor Com graça Com generosidade Com aquele que dá o suor Aí não vale a pena Se for com o Senhor Nós temos ido muito Com a nossa força A gente sabe Tem muita gente A gente sabe como fazer Sabe como ir Sabe como pregar E aí a gente cansa Eu sempre falo assim Eu não gosto Não sei muito jogar não Jogo eletrônico Mas eu lembro que uma vez Minhas filhas estavam jogando Aí ela jogava a bolinha lá O dela já estava certo Rápido Eu falei É, porque eu faço Do mesmo jeito Ela falou Mãe, tem um negócio aqui Que você tem que fazer Assim primeiro Aí tipo assim Dava super poderes Aquilo Ah, tá Aí na hora Aquilo me veio Eu falei assim Assim é o Espírito Santo Na tua vida Quando você faz Da forma mecânica Normal Porque você sabe Não dá tão certo Ou até copia o que o outro Tá fazendo Quando você Ativa Né, o modo Espírito Santo Na tua vida Que você não faz Só na sua força Ai gente A coisa flui A gente tem que aprender A orar A orar todo dia Eu tenho o nome Do pessoal Toda na igreja Na porta do meu guarda-roupas Eu oro Eu mentiramente falei Amor A gente tem que visitar ela Aí ela falou Que ia ser às 18 horas Adriana Deus te abençoe E aí a gente pegou E foi Farou tudo Vamos lá A gente vai ter que ir Fomos Oramos por ela E ela ficou assim Tão surpresa Porque existem hoje em dia Pastores que eles só querem Pastorear a igreja Né Mas abraçar os irmãos Eles nem saem Eles entram no púlpito Na hora de pregar Saem por trás E nem se Ficando coletivo E não se envolve Com o rebanho E é assustador Eu ouvi uma vez As pessoas falaram assim Eu acho tão lindo Porque vocês abraçam as pessoas Eu falei Mas não é normal Deve ser um É o básico Que a gente pode fazer Né Então assim Até um alerta Para pastores E esposas de pastores Se envolva com o seu rebanho Né Não é pastor Aquele que Simplesmente prega Não O pastor é aquele que Cuida Que dá a vida Para as suas ovelhas Jesus nos ensinou isso Né Porque nós vamos achar Que somos privilegiados E não devemos estar juntos Pelo contrário Privilégio é estar juntos Ele esteve Né Ele veio Ao mundo e esteve Verdade É Se tem um conselho Que a gente pode dar Para uma mulher de pastores Seja uma mulher de oração Né Porque quando a gente ora Gente Né Uma mulher Um marido que tem Uma mulher de oração do lado Cheia do Espírito Santo Na oração Não tem como não dar certo Nosso coração é transformado Nossos sonhos são transformados Nossos objetivos são transformados Aquilo que é superficial Deus coloca no chão A gente faz a gente pisar no chão Né Verdade Com maior noção de que O que é que tem valor Né Mas é A presença do Espírito Santo Na nossa vida É tudo Que a gente precisa Né A ponto de assim Nada mais importar Aquilo que você Está falando Valorizava Né Eu já ouvi muitas desculpas Ah porque eu tenho filho pequeno Porque eu tenho minha casa Para cuidar Porque eu tenho isso Para fazer Mas assim Procure um pouquinho No seu tempo Então né Deus ele nos dá 100% do tempo dele O certo é a gente dar O nosso 100% Para ele né Então no que você pode O que que Deus merece De você Né Então dedica isso Para Deus Mas filho pequeno Nunca eu tive Três filhas Uma em cima da outra Gente Nunca deixei de ir para a igreja Porque minha filha Estava com febre Se tem um lugar que ela É lá que ela vai ser curada Né Então vamos para a igreja Né Tá assim Vamos para a igreja Claro que vai ter situações Ou outras né Mas sem dúvida nenhuma De envolver Trazer para perto Por exemplo Quando o seu filho é pequeno Por que você não se envolve No mistério infantil Né Então isso vai fazendo A gente igreja Porque igreja é isso né Nós Somos nós Nós envolvidos Nas coisas do Senhor Então é muito gostoso Esse programa gente Muito bom E as mulheres de vocês Qual é a igreja que vocês estão congregando Como é que elas têm vivido isso É Eu pertenço à Assembleia de Deus Né No Ministério Madureira Os dois Estão juntos na mesma igreja Ou não 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 Somos igrejas diferentes Mais próximos né Em Marechal O meu pastor Nós estamos a pouco tempo ali né Mas minha esposa já tem atuado Tem junto com as irmãs ali Trabalhado né Junto com a esposa do pastor E se inteirado muito na atividade Tem uma atividade social muito grande também E a minha esposa tem ajudado bastante ali É Como você falou até Meu filho Eu estou com um filhinho pequeno agora Que realmente Tira o tempo bastante da gente né Transforma né Mas não O que Demais É Mas mesmo assim A gente tem procurado Sempre se está se inteirando Sempre se está na igreja Né Apesar de eu ter o Ministério E viajar Mas Eu não vou Mas ela vai para a igreja né Então está sempre ali na atividade Graças a Deus A minha esposa ela sempre foi envolvida na igreja Desde muito pequena Muito nova né Sempre gostou de participar de área de teatro Sempre foi muito ativa E casou Não parou Já participou inclusive Estou aqui Ela está só observando Ela está aqui comigo né Era para estar aqui com o tia É Ela está aqui sentadinha Mas Ela se envolveu com o teatro na igreja Cantou no grupo das irmãs E ela se envolve Ela se envolve Constantemente na igreja Constantemente na igreja E isso tem E isso Olhando essa participação dela Essa atividade na igreja Para mim É muito bom Porque eu vejo Isso reforça cada vez mais Que eu vejo Que tem uma mulher de Deus do meu lado Que está ali sempre ativa Me ajudando Me dando palavras Me colocando para cima E agora A gente vai fazer a obra de Deus Uma música especial para a mulher Para as mulheres Pastores Que benção Mulher vê Mulher vê Vamos lá Vocês vão entender o porquê Mulher vê É raridade Hoje em dia Digo a verdade Eu não minto não Me refiro A qualidade De quantidade Não faço menção Mulher virtuosa Quem achará Onde é que se pode encontrar Comensurável é o valor Da mulher que teme ao Senhor Não importa se é minoria Se é Marta ou Maria Sua raça ou sua cor Nada pode obuscar o filho seu De fato é virtuosa Uma mulher de Deus A mulher de Deus é valente Uma joia rara Ela é diferente É verdade É bem assim Seu valor muito excede O valor de Rubi Ela é a mulher verde Feito e verdadeira De vitoriosa Não é verde violão Verde virtuosa Cheia de unção Ei, essa é para as mulheres de Deus As mulheres de oração Oh, glória É raridade Hoje em dia Digo a verdade Eu não minto não Me refiro A qualidade De quantidade Não faço menção Mulher virtuosa Quem achará Onde é que se pode encontrar Incomensurável é o valor Da mulher que teme ao Senhor É moderna A moda antiga Fiel Companheira Cheia de amor A mulher Também é mulher sábia Ela edifica a sua casa A mulher de Deus é valente Uma joia rara Ela é diferente É verdade É bem assim Seu valor muito excede O valor de Rubi Ela é a mulher verde Verde verdadeira De vitoriosa Não é verde violão Verde virtuosa Cheia de unção A mulher de Deus é valente Uma joia rara Ela é diferente É verdade É bem assim Seu valor muito excede O valor de Rubi Ela é a mulher verde Verde verdadeira De vitoriosa Não é verde violão Verde virtuosa Cheia de unção O valor de Rubi O valor de Rubi O valor de Rubi Ela é a mulher verde Ela é uma joia rara